Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included, na nossa base do verão está chegando, olha aí os vulcões estão, estão que estão hein, olha aí o espelhinho daqui, esse aqui também acho que já vai expelir né, preciso depois analisar esses vulcões e tal, não posso esquecer disso, para a gente poder dar uma tunada neles, mas não vai ser agora, pode ficar tranquilo que por enquanto está de boa do jeito que está. Bom, como vocês puderam ver, no episódio passado eu acabei esquecendo durante a gravação de religar de novo lá, a parte do lixo, então parou aqui de super pressurizar, mas por outro lado foi bom, porque se eu não me engano acho que foi o Vinícius, o Vinícius me avisou lá no chat do canal, no WhatsApp, que estava deletando o gás, vamos dar uma olhada aqui se está deletando, deixa eu colocar aqui na visão de gás, deixa eu, peraí, é isso mesmo, coloca aqui, vamos ver aqui se está deletando, deixa eu ver, visão de gás, vamos ver, bom, o meu aqui não está deletando, tá, mas o dele, ele confirmou que deletou, depois parou, aí deletou de novo, depois parou, então, né, para não arriscar, o que eu vou fazer, eu vou mudar esse sistema aqui, né, vou desconectar aqui de novo, certo, né, inclusive, faz sentido o que ele falou mesmo, porque eu tinha muito mais oxigênio aqui, hein, eu não tinha só 3kg de oxigênio aqui, não, eu esvaziei um botijão inteiro aqui, tinha mais de, tinha 15kg aqui, eu acho, de oxigênio poluído, eu quase certeza, então realmente acabou deletando boa parte aqui do oxigênio poluído, minha sorte é que deu tempo, né, dele me avisar, porque eu tinha parado as gravações, então eu vou fazer um esquema que vai ser o seguinte aqui, ó, eu vou colocar um bloco deste lado aqui, uma escada aqui, e a gente vai fazer um acesso para este lado aqui, ó, essa saída de líquido eu vou colocar ela nesse ponto aqui, ó, só que antes eu preciso de um ponto aqui para apoiar, né, ainda bem que agora o jogo permite que a gente troque uma parede, é, um piso por uma parede de fundo, né, diretamente, então vai ajudar bastante, porque se fosse antigamente a gente ia ter problema aqui agora com isso, mas vai ser, acredito que vai ser bem fácil de resolver, vamos lá, enquanto a gente aguarda que eles façam essa tarefa aqui, nós vamos dar uma trabalhada, é, no shift 3, 2, shift 2, nós vamos dar uma trabalhada aqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente vai descer, deixa eu ver aqui, vamos descer aqui com uma escada, é, do material mais próximo, vai descer por aqui, ó, dessa forma, e isso aqui a gente vai deletar tudo. Deletar só estruturas no caso, né, deletar isso aqui, eu tô com um pequeno problema aqui que eu devia, deveria ter pensado, né, antes, só, não, peraí, não deleta ainda não, né, peraí, não tira ainda não, deixa eu desconstruir a escada primeiro que vai, vai ficar melhor. Ah, não, deixa eu colocar de volta aqui o, a pingolinha aqui para ficar aberto, ou será que é mais fácil eu desconstruir essas três portas aqui? Desmonta, desmonta, e depois eu desmonto as portas mais fácil, né, se eu tirar só essas portas aqui, ó, não, é melhor abrir tudo de novo mesmo, só depois que eu desconstruir o, a alavanca ali de sinal que eu, que eu me toquei da cagada, aí, deixa eles fazerem de novo aqui, que aí eles têm acesso a toda essa lateral, e aí a escada fica disponível aqui para eles poderem trabalhar, que hoje a gente vai bombear magma, né, A ideia é trazer esse magma para cá, pelo menos, ó, só que aqui já tem muito cano, nesse ponto aqui, aqui também, né, então, deixa eu ver, esse magma, ele tem que morrer, ele poderia cair aqui, né, na super pressurização aqui, ó, é, acho que é uma boa ideia, a gente consegue passar esse cano de magma, pela parte de baixo aqui, ó, deixa eu ver, vamos lá, a gente vai bombear de um em um quilo, né, para não ter problema, e acredito que ele vai chegar lá ainda com uma temperatura bacana, será que ele chega aqui ainda acima de mil e pouco? Não, acho melhor eu já levar direto para a sala do vapor, já levar direto para cá, ó, vou colocar ele aqui, o magma, ó, então a gente vai passar esse cano por aqui, ó, ele vai descer aqui, dessa forma, ele vai vir por aqui, e aqui ele vai, deixa eu ver, é, mais ou menos aqui, é, acho que aqui tá bom, vamos começar já a mudar esses blocos aqui, bloquinho de obsidiana aqui, depois a gente vai trocando esses de baixo, né, aqui é só para dar uma segurada na coisa toda, aí, boa, agora eu posso tirar todas as portas aqui de uma vez, né, porque eles conseguem subir pela escada depois de volta, hum, essa aqui vou ter problema, né, preciso pôr uma escada aqui, ó, na verdade eu nem preciso arrastar a escada inteira aqui, eu só preciso de uma escada aqui, ó, nesse ponto, que aí eles pisam aqui e sobem aqui direto, beleza, vamos ver como é que tá lá em cima, shift 1, aí, boa, agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar isso aqui por uma parede de fundo, vou remover essa saída de líquido e vou passar o cano para cá, Marcelo, o que vai adiantar você fazer só isso aí, vai adiantar o seguinte, eu vou criar um bloco aqui, que ele vai ficar sempre com uma pequena quantidade de lixo radioativo, né, e ele vai segurar o gás aqui no mesmo lugar onde o gás tá agora, tá, então a ideia é exatamente essa, é manter o mesmo sistema e fazer o mínimo de mudança possível, ó lá, o gás desviou para o lado, ó, sem problema, ó, tá tudo aqui como deveria estar, né, aqui agora eu coloco uma saída de líquido, inclusive é bem interessante isso, porque se parar para analisar, eu poderia ter feito um mais, não, não, de qualquer maneira eu teria que colocar esse refletor em pé aqui, então não ficaria um mais baixo, não, de qualquer maneira ele teria que estar esse bloco aqui disponível, mas o mais importante de tudo desse sistema aqui é realmente manter todo o lixo radioativo nesse ponto aqui, ó, em um bloco só, né, porque eu não quero armazenar rádio-raio, eu quero que os rádio-raio saiam sob demanda, né, então encostou um foguete, pediu rádio-raio, toma rádio-raio, né, não vai ter, é, o, a bateria, né, de rádio-raio, vai ser só na maldade aqui o negócio, inclusive eu acho que vai acabar funcionando um glitch que tá acontecendo com o mesmo glitch lá da bomba, né, na verdade não é um glitch, né, mano, é um bug mesmo, né, esse negócio da bomba ficar infinitamente puxando de 32 em 32 gramas, mas não é só a bomba, tá, é qualquer coisa que passe o lixo radioativo, qualquer coisa que o lixo radioativo, deixa eu acelerar isso aqui, pra gente poder liberar de novo o lixo radioativo, tô focando, e pior que ele tava preso fazia mó tempão e eu só ignorei, né, o coitado, constrói aí com o material mais próximo aqui, meu filho, vai, tá bem que você é bom de construção, some daí agora, olha como ele vai, respira, uh, respirou, tá, tá subindo aqui os canos, o problema é que eles não conseguem passar aqui, ou conseguem, acho que consegue, né, tá, esse cano vem pra cá, ele vai passar por aqui direto, linha reta, vai passar por aqui, vai pingar aqui esse magma, eu quero ver que temperatura que esse magma vai chegar aqui, essa é a minha dúvida, vamos colocar aqui uma saídinha de líquido, e pontes, e outra ponte aqui, tá, essa aqui é o escape do magma, tá, pra onde vai vir os bloquinhos de 1kg de magma, quero ver que temperatura ele vai chegar lá, porque ele vai perder boa parte dessa temperatura durante o processo, né, aqui eles têm que colocar uma escada aqui também, e vamos lá em cima de volta, boa, aí, perfeito, agora o que eu vou fazer, só vou conectar isso aqui, pronto, só pingolar aqui, olha lá, começa a pingar, olha lá, fica um bloco aqui sempre de lixo radioativo, né, toda vez que ele chega no máximo que ele consegue acumular, ele escoa pro lado e entra na superpressurização normal, como se fosse lá embaixo, lá que a gente faz, utilizando os gases, né, a grande diferença desse aqui é que eu preciso deixar mais um gás lá em cima pra eu ter a saída, bom, acredito que aqui agora não terei mais problemas, né, o oxigênio, ó, ainda deletou mais um pouquinho de oxigênio poluído, ó, deletou mais um pouquinho, o cloro vai tá sempre aqui, o oxigênio poluído vai tá sempre aqui, o hidrogênio vai tá sempre aqui, e vai tá sempre pingando o lixo radioativo aqui, e esse cara aqui, acredito que ele não vai funcionar da maneira como eu queria, porque... por quê? Por causa do bug do lixo radioativo, né, toda vez que ele passa por algum equipamento, ele acaba liberando 32 gramas, ele produz 32 gramas, sei lá, do nada, vamos ver como é que tá esse lixo radioativo chegando aqui, porque... olha aí o tanto que já tem, rapaz, vou até que abrir aqui agora pra puxar esse outro, mas primeiro deixa bombear todo esse que tá aqui, pra não ter problema, vamos lá no Shift 2, dando continuidade aqui nos trabalhos, então, aí eu tinha comentado aqui que eu vou ter um problema, e eu realmente vou ter, né, qual que é o problema que eu vou ter aqui? Eu acho que eu deixei muito apertado aqui, porque eu deixei só dois blocos, na verdade, eu deixei, não, não vou ter problema, eu deixei três blocos aqui, ó, é que eu posso passar um cano ainda por aqui, por dentro, e vai ser exatamente o cano que vai, que vai levar embora, né, aí beleza, agora eu posso fechar aqui com blocos também, ó, vai ser exatamente o cano que vai levar o magma embora, agora a gente só precisa fazer todo o processo aqui, né, e é um processo trabalhoso aqui, que a gente vai trabalhar com material muito quente, é perigoso, então vamos com calma. Rapaz, quanta coisa, tá chovendo aqui? O que que é isso que eu... é aço? Ah, é o Wolframid, tá difícil de Wolframid, tá certo. Eles vão construir aqui, certo, e esse cano, ele vai trazer o magma, bom, vou trazer ele por aqui, até aqui por enquanto, eles não alcançam aqui, então vamos botar uma escadinha aqui e uma aqui, pra eles alcançarem todos os locais, ó, deixa eu isolar essa parte aqui, se eu construir o bloco de cima primeiro, quando eu construir o bloco de baixo, na verdade eu não preciso construir o bloco embaixo, né, deixo o material todo aqui no chão, eu simplesmente faço isso aqui, ó, não preciso levantar esse material, hum, tem umas obsidiana quente aqui, hein, perigoso, deixa eu dar um, tá reclamando da radiação alguém aí, é, o ideal é que os duplicantes parem de entrar aqui agora, né, opa, aqui deu certo, ó, a última aqui já não tá resfriando, ó, já tá saindo da temperatura setada, ó, menos 4, ou seja, o loop tá resolvido, né, o loop de resfriamento tá resolvido, ó, todas as turbinas tão sendo resfriadas, tem duplicante entrando aqui ainda, ó, estão indo pegar rocha ígnea lá dentro, mas não é mais pra entrar aqui, pra pegar rocha ígnea, deixa eu cancelar a entrada dos duplicantes por essa porta, só se precisar fazer alguma obra aqui dentro eu permito eles entrarem, ó, porque eles tão vindo pegar rocha ígnea aqui, ó, não precisa, aí, perfeito, dá uma olhada na pressurização, olha aí, coisa linda, tá, se você for, o que vocês vão fazer, faça dessa forma, tá, não faz igual eu fiz colocando aqui não, que realmente faz sentido deletar o oxigênio, pode ser que não tenha deletado aqui no começo, mas em algum momento ia acabar deletando, por quê? Porque a gente, é, tá liberando um elemento, né, num local aonde não tem nenhum dele próximo pra receber esse elemento, então se eu libero o lixo radioativo nesse ponto aqui, ele não pode ir pra nenhuma das oito células em volta dele, então o que ele faz? Ele acaba trocando de lugar com o elemento onde ele tá, que no caso seria o oxigênio poluído, e aí ele vai deletando esse oxigênio poluído até que o oxigênio poluído desaparece, tá, então faz todo sentido realmente estar deletando. Tá, tá chegando o lixo radioativo aqui, beleza, quanto é que tá aqui a situação? Já estamos a 3.683 radios por ciclo. Tá, aqui é só esquecer agora, gente, aqui tá concluída essa missão. Agora vamos pra essa aqui. Aqui nós vamos trabalhar com uma bomba de aço, né, que dá um range maior aí de trabalho, né, de temperatura, certo? E como eu falei, talvez nós vamos ter um problema aqui, porque, bom, não vai ter na verdade, porque aqui a gente tá, é, tem 3 espaços, né, um cano de saída e 2 canos pra fazer o resfriamento disso aqui. Deixa eu botar uma escada desse lado aqui, que eu vou ter que trazer nafta pra cá. Então, eu vou precisar colocar uma torneirinha aqui, ó. Tira esses 3 aqui, e aqui vai ser o seguinte, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vamos puxar aqui, aí vai ter uma verificação, assim, e aí se for magma, vai puxar pra dentro, se não for magma, vai ser nafta e vai pingar de volta aqui embaixo, certo? Então, aqui tem uma verificação de elemento, um sensor de elemento aqui, e ele vai ligar aqui. E aqui vai ter um esvaziador de garrafa nesse ponto aqui, pra trazer a nafta pra gente, certo? É, já tem energia... Não! Pera aí, mano. Acho que eu tô fazendo cagada. Acho que eu tô fazendo cagada. Se der problema na energia, eu vou... Não, não faz sentido isso aqui que eu tô fazendo. Não faz sentido nenhum. Deixa eu tirar esse cara aqui. Aqui eu só vou abrir quando tiver tudo pronto, tá? Vamos tirar esse cara daqui, porque eu tive outra ideia aqui agora. É, aí, boa. E esse cara também sai daqui. Nós vamos utilizar aqui o filtro PP. É interessante acontecer esse tipo de coisa aqui, pra galera ter uma noção, né? Porque tem gente que não bota uma fé que eu vou fazendo uns bagulho na hora. Tem gente que acha que eu passo horas determinando o que eu vou fazer pra depois gravar. Mas não é, mano. É só experiência no jogo mesmo. Tá vendo? Eu já ia fazer uma cagada aqui. Eu ia usar um filtro que precisa de eletricidade. E se a eletricidade falhasse, ia zoar totalmente o meu sistema aqui. Eu posso usar um sistema aqui que não precisa de eletricidade. Que, no caso, a eletricidade é só da bomba, né? Mas que pode falhar, porque esse caso não filtrar, né? Pode passar direto, né? Porque não abre a... A válvula passa direto e cai magma em cima da nafta. E aí zoa todo o esquema. Então o que eu vou fazer aqui? Eu só vou precisar mudar, provavelmente, aqui a maneira como isso aqui. Eu vou puxar o cano, então, pra cá. Aqui vai ser a verificação. E aqui vai ser a saída. Certo? Da saída... Eu vou puxar pra cá. Eu precisaria de uma válvula ainda aqui, né? O que eu preciso aqui ainda? E se fosse ao contrário? Se fosse por aqui, a verificação seria aqui. A nafta cairia aqui e passaria direto pra... Acho que é melhor. Tira aqui e tira aqui. Então essa escada aqui tem que sair. Aumentar essa prioridade aqui, porque eles estão muito devagar. Acho que assim vai ficar melhor, hein? Aqui. Aí esse filtro, ele vai estar filtrado pra nafta. Que vai estar num sensor que vai estar nesse ponto aqui. Hum, mas eu tenho que puxar de 1 em 1 kg, hein? É, eu poderia até usar bomba de plástico. Só que ela tem um range um pouco menor aí de temperatura, né? Chega em 159, ela já... Ela já derrete. Na verdade, 75 graus. Ela só aguenta até 75 graus. Deixa eu colocar aqui um sensor agora de elemento de cano. Mudar aqui pra tungstênio. Acho que assim é melhor. Só que, né? Eu preciso transformar isso aqui em pacotes de 1 kg. E fora transformar isso em pacotes de 1 kg, eu preciso de uma... Não, tá errado. Tá tudo errado. Esses canos aqui não podem ser de rocha ig, né? Esses canos tem que ser de obsidiana. Cancela todos esses canos aqui. Até aqui, ó. Esse cano aqui tem que trocar pra obsidiana. Já pode parar com a gracinha aí, Marcelo. Já tá fazendo cagada. Pode trocar tudo pra obsidiana. Daqui até aqui. Ele passa por aqui, faz a verificação e vem pra cá. Porque ele tem que pingar aqui de volta, né? Eu preciso desse espaço livre que eu tenho que passar dois canos aqui, tá? Por isso que eu tenho esse espaço livre aqui. Aqui eu vou ter um cano radiador de alumínio nesse ponto aqui. E um cano adiabático, pode ser de rocha ígnea aqui, pode ser. Que ele vai conectar nesse cano. Opa! E ele vai voltar por aqui, ó. Então eu vou ter realmente dois canos descendo, ó. Depois aqui em cima a gente decide como é que faz esse loop aqui. Mas eu preciso de um loop de resfriamento. Né? E nesse momento alguém deve estar coçando a cabeça e falando Marcelo, mas tem aí um negócio novo aí que você usa pra... Colocar a temperatura, tá? É então, mas ele é feito pro vácuo. Ok, até concordo. Só que nesse sistema aqui não tem jeito, gente. Eu preciso da nafta aqui pra resfriar a bomba, né? A nafta, ela tá aqui como resfriante. Tá? Então se eu colocar um cara desse aqui, ó. Um painel de condução. Ele só vai ter metade da condução de um cano. Né? Então ele... Beleza, ele funciona e tal. Mas ele provavelmente eu vou usar ele lá no espaço. Aqui eu não tenho por que usar ele. Beleza? Porque a bomba, ela além da nafta ficar aqui pra resfriar essa bomba, Ela também ativa essa bomba, né? Porque ela não ativa se não tiver líquido nesses dois blocos inferiores da bomba aqui. Se não tiver algum tipo de líquido, ela não liga. Apesar dela puxar em cruz nesse ponto aqui, apesar dela puxar em cruz, Se não tiver líquido nesse bloco e nesse bloco, ela não puxa, ela não liga. Então não basta ter magma aqui embaixo. Eu preciso de um outro líquido aqui pra ativar essa bomba. E é por isso que é feito esse loop aqui. Certo? Então deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Eu vou remover esses três blocos aqui, ó. Um, dois, três. Vou remover esses três blocos. Vou colocar uma escadinha aqui pra gente poder trabalhar ali na parte de baixo. E vou dar um clears aqui. Porque eu vou colocar a válvula de saída aqui dentro do vácuo ainda. Então vai ter uma válvula de líquido aqui. Ela nem precisa ser de aço, mas eu vou colocar porque além de ela não ter temperatura e sobreaquecimento, Ela não troca a temperatura com o líquido dentro dela. E aí ela encaixa aqui dessa forma. Beleza, constrói aí, mano. Aqui eu vou filtrar pra nafta. Eu tenho nafta, falar nesse, em algum lugar? Já, já eu vou descobrir. Então eu já poderia criar a minha, né? Agora tá facinho criar a nafta porque eu tenho... Eu tenho a temperatura que tá dentro do range já aqui, né? Aqui, ó, 186 graus. Eu posso criar a nafta em qualquer lugar aqui dentro, aqui, ó. Tranquilão, ó. 192, eu tô dentro do range o tempo inteiro aqui. Aqui em cima tá, ó. Aqui eu posso fazer minha nafta de boa. Eu vou liberar o acesso pros duplicantes. Eu vou fazer só... Eu acho que eu não tenho nafta disponível. Tem aqui, ó, nafta. Tem sim. Só que eu vou precisar liberar aqui pra eles passarem, tá? Não preciso... Inclusive tem uma garrafinha na quantidade que eu preciso, né? Cerca de 20 quilos. Então, tá ótimo. Lá em cima... Tudo certo, ó. Ó, tá acontecendo o bug que eu falei pra vocês aqui, ó. Vamos ver. Tá vendo que... É... Tá deixando passar? Não é pra deixar passar. Porque tá setado aqui pra 10 quilos. Isso aqui. Tá setado pra 10 quilos. Pode ver que ele tá enchendo, ó. Ele vai enchendo de grama em grama. Quando ele encher 10 quilos, ele vai realmente liberar. Pode ver que ele tá travado o tempo inteiro, ó. Ele não tá habilitando pra deixar passar o material. Isso acontece por causa do bug do lixo radioativo, tá? Então, cada pacote que sobe aqui de 32 gramas aqui, ó. Ele se transforma... 39 gramas, na verdade, né? Ele se transforma num pacote de novo ali na frente, ali de 30... Da mesma quantidade que ele tá, na verdade, né? Tá vendo? Ele tá dupando o lixo radioativo. Então, fica infinitamente gerando o lixo radioativo aqui. Tá? Então, é por isso que não adiantou muita coisa ter colocado esse cara aqui, não. Mas, na verdade, até adiantou. Porque eu poderia abusar desse glitch aqui e fazer vários, né? Fazer vários aqui e ficar... E deixar multiplicando, né? Se você fizer 10 desse aqui, você já multiplicou, já... Já tá produzindo aí 400 gramas por segundo de lixo radioativo de graça. Completamente de graça. Mas, tudo bem. Não tem essa necessidade, não. Vamos descer lá. Aí, troquei os canos pra obsidiana. Eles vão fazer o trabalho aqui. Eu preciso de uma ponte. E vai descer aqui. A gente vai trocar aqui a temperatura. E da onde é que eu vou trazer agora a água pra cá, né? Bom, esses dois blocos aqui, eu não preciso deles aqui. Então, eu posso passar os canos aqui, tranquilo. Esse bloco aqui... Deixa eu colocar um bloco aqui e um aqui. Eu consigo subir com o cano por aqui depois. É, vou colocar dois blocos aqui. Isso, boa. Construiu o de baixo primeiro. Ninja. Aqui eu não vou precisar muita coisa, não, viu? Acho que eu vou usar essa água aqui por enquanto. Depois eu trago outra maneira de resfriar. Mas, como tem uma massa muito grande aqui de água aqui pra ser utilizada ainda, eu vou fazer só isso aqui, ó. Fazer um loopzinho aqui com o cano radiador de alumínio, que é o brabo, né? Coloca aqui. Hum, esse cara aqui eu vou ter que trocar. Vou ter que colocar uma escada aqui, ó. Que aí eu consigo passar em linha reta. E aí, onde é que eu vou trazer a água que vai resfriar isso aqui? Eu vou trazer essa água daqui. Pode ser água normal. Pode ser água normal. Pode ser cano normal. E aí tem que entrar com uma ponte, né? Pra não travar. Assim. Se eu abrir aqui, eles conseguem construir tudo. Oxi, construiu ponte aí, nada a ver. Aqui, ó. Se eu abrir esse ponto aqui, eles conseguem construir tudo. Na verdade, eu tenho que tirar esse bloco aqui, senão eles não vão alcançar esse bloquinho aqui, ó. Se eu abrir esse bloco aqui, eu acho que eles não alcançam construir a escada aqui embaixo. Ah, alcança. Boa. É, na verdade, ele não alcança não. Ele vai ter que sair daí. Ele ficou flutuando ali, eu vou impressar. É, não alcança. Tá. Deixa eu colocar uma escada aqui, que aí eu acho que dá certo. E aí, esse cano engata aqui. E esse cano engata aqui, ó. Tem que esperar eles construírem pra depois encostar um no outro. Aí, construiu a escadinha. Aê, pô. Agora eles ganharam acesso lá pra baixo de novo. Aumentar essa prioridade aqui. Pra coisa poder fluir. Já começa a trazer água pra cá. Ah, é. Tem que setar essa boia. Já ia esquecendo. Tem que setar essa válvula aqui pra um quilo. Algum duplicante vai fazer essa tarefa. Desmontar esse bloco. Acho que não precisa desmontar, né? Vou até deixar assim. Pra ficar mais seguro. Ah, tem que tirar um bloco daqui ainda. Porque, por que que tem que tirar esse bloco? Muito importante isso aqui, ó. Um verificador de quantidade. Toda vez que passar magma aqui. Que o magma ficar aqui nesse cano aqui. Toda vez que o magma ficar parado aqui. Eu quero que a... Que a minha bomba de líquido desligue. Tá? Por quê? Porque aí eu vou evitar um overflow, né? No sistema aqui embaixo, ó. Porque senão, esse... Esse magma vai acumulando, 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 acumulando. Até que chega aqui e trava essa outra saída. É... Tá. Uma saída aqui, uma saída aqui. Da saída verde só tem duas brancas na sequência. Então tá certo. Construção inacessível. Tá bom. Vou evidenciar uma acessibilidade aí pra você. Deixa eu colocar aqui o... Sensor de elemento. E ele vai desligar a bomba lá embaixo. Então eu preciso de uma porta não, né? Toda vez que for magma, desliga. Ele manda o sinal verdadeiro e desliga. Então... Põe aqui e daqui vai pra bomba. Assim. E aqui uma portinha não. Dessa forma. Ah, que legal. Eles não estão alcançando lá embaixo porque faltou uma escada aqui, ó. Na verdade eu vou botar um andaime, né? Escada não dá pra pôr por causa do... Faltou um andaimezinho aqui, ó. E talvez um aqui também. Estão sem acesso. Beleza. Vamos deixar eles construírem isso aqui. Vou dar uma sub-10 aqui. Eles estão muito folgados. Pronto. Vou botar esse povo pra descer tudo. Como tem várias tarefas e todas são acessíveis. A gente mete logo uma sub-10. Aí desce os 30 duplicantes aqui pra trabalhar. E aí a gente vê esse negócio acontecer. Dá uma olhada lá na super pressurização. É, tá tudo ok. Como é que tá a radioatividade já aqui? Já estamos em 5 mil radis. Bom, vamos lá. Enquanto eles estão finalizando aqui os trabalhos, deixa eu setar isso aqui pra magma. Né? Então toda vez que passar o magma aqui, né? Ele vai mandar um sinal. Verdadeiro. Certo? Só que esse sinal verdadeiro vai transformar num sinal falso. Que vai desligar a bomba. Por enquanto ela tá desligada, né? Faltou. Eles não alcançam aqui? Alcança. Ou se alcança. Já mudaram aqui pra 1 kg? Acho que sim, né? É, não tem nenhuma tarefa aqui. Então já mudaram. Enquanto eles vão construindo aqui, vamos já começar a pensar na área do petróleo aqui, né? Que eu ainda não... Que eu parei completamente de mexer aqui do episódio passado pra este. Aqui. Fecha. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, mano. Bom, aqui vai ter que ter uma porta também pra segurar essa pressão. Uma bomba. Pra puxar esse petróleo. E eu preciso que o petróleo comece a descer. A temperatura aqui tá boa. Pode tirar esse bloco aqui. Um bloco a mais aqui. Bom, na verdade é mais seguro, né? Quanto mais blocos tiver na lateral aqui pra... Pro líquido ficar seguro aqui dentro aqui. Né? E aí só fica faltando um gás aqui. Porque na hora que pingar o petróleo aqui... Trancar essa porta. Aqui vai a bomba de aço. E esse petróleo vai sair... Sabe-se lá pra onde. Na verdade sei exatamente pra onde ele vai sair, né? Ele vai sair lá pra baixo, porque... A cascata vai acontecer em algum momento. Poderia pôr... Já pra cá, né? Energia. Pode conectar aqui. Ih, o caminho é longo até lá embaixo ainda. Esse cano aqui vai ter que descer. Desce. Pronto. A gente já tem a saída já do petróleo. Isso aqui eu falei que ia resfriar ele pra cá com um resfriador aquático, né? Deixa eu ver como é que tá a construção lá. Demora, hein? Eu não tô conseguindo alcançar aqui, não? O que que tá acontecendo? É prioridade máxima e ninguém vem. Deixa eu colocar 9 aqui. Deixa eu ver se bugou a prioridade. É, eu tinha bugado mesmo. Eu subi 10. É, de novo. Olha lá. Ih, estão perdendo a... Tem alguma coisa que tá acontecendo aqui que não tá... Que não deveria tá acontecendo. Ah, já sei o que que é. Agora eu sei o que que é. Acabou a rocha ígnea. Acabou a rocha ígnea. É que eu desliguei aqui, né? Vamos trazer pra cá, ó. É... Mineral bruto. Rocha ígnea. É isso que aconteceu. É que não tem material pra entrega. E eu proibi eles de pegarem a rocha ígnea lá de cima, né? Eu proibi eles de entrarem aqui. E essa rocha ígnea depois ela vai ficar disponível aqui, ó. Caramba, que susto. Eu vi um negócio verde aqui. Eu falei, vixi. Quebrar isso aqui depois, né? Depois eu quebro isso aqui. Esse lixo radioativo aqui, ele não me atrapalha, não. Ih, rapaz. A pressão tá alta aqui, ó. Ele tá me atrapalhando, sim. Perigoso essa pressão aqui. Passou de 150. Acho que eu consigo secar isso aqui tudo, né? E aí eu... Vou liberar aqui pros duplicantes. Só tem um reator. Funciona dois. Dois é perigoso. Pera aí que já... Depois eu seco aqui. Não tem problema, não. Vamos ver se agora eles estão construindo. Ah, agora sim, ó. Tá faltando rocha ígnea mesmo. Olha, eu tô olhando aqui. As coisas que estão aqui, elas estão numa temperatura baixa. Tudo que tá aqui. Então não vai me atrapalhar. Pra falar a verdade, né? Coisas aqui nesse bloco aqui não me atrapalham. Só que essa obsidiana aqui é perigosa. Essa obsidiana aqui, quente aqui, ela é perigosa. Porque os duplicantes podem tentar tirar ela daqui depois. E vai me dar problema. Né? Estamos falando aqui de uma tonelada de obsidiana. Então eu vou coletar ela. Aí. Leva embora. Eu não sei pra onde você tá levando, mas leva embora. Isso. Ela já vai esfriando no corpo. Não sei pra onde ele tá levando. Não importa. Mais alguma? O abissalito, ele tá muito quente, mas não tem problema. E tem 7 toneladas de obsidiana aqui também. Acho que ele tá levando pra... Pra onde? Não sei. A gente vai descobrir em algum momento aí, quando eu der um aviso de que... Tá queimando. Então vamos lá. Esse cara aqui, ele tá configurado pra nafta. Então toda vez que for nafta, vai abrir. Certo? Então já vamos puxar aqui a nafta. Vamos já botar o loop pra rodar. Nafta. Sub-10. E vamos abrir lá a porteira, lá. Pro duplicante passar. Deixa eu marcar isso aqui. Os geradores aqui no Ctrl-5. Libera pro duplicante. E aí já aproveita e já libera pra secar aqui. Vamos fazer tudo uma vez. Aqui eu posso pôr um esvaziador, né? Pra esvaziar o... O lixo radioativo. Pronto. Pegou a nafta, ó. Vamos acompanhar o cidadão. Travar a câmera no Lucas. E vai, Lucas. Quantos quilos ele tá carregando? Preciso me preocupar. 21 quilos. Tá? Como tem uma tarefa já determinada pro Lucas de ir lá, então ninguém mais pega a tarefa de soltar líquido aqui. Opa! Obrigado, Lucas. Certo? E agora aqui nós temos a nafta já dentro de um loop. Desmonto isso aqui. E pode desmontar isso aqui também. Aí eu consigo fazer uma limpeza aqui dentro. Aqui, ó. Já tira tudo daqui já logo. Certo. Vamos dar o loop aqui do resfriamento da nafta. Aqui e aqui. Pode ser com água normal mesmo. Não tem problema. A gente vai aproveitar essa massa fria, né? Esse meio de fortuna aqui. Vamos aproveitar dele. Olha lá. Ele tá trocando temperatura com essa bolinha de nafta. E tá levando essa temperatura pra cá, pra cima de volta, onde ele vai resfriar. Perfeito? O loop permanece. A ponte para. E aqui nós temos um loop garantido. Pode desmontar essa ponte. E esse cano aqui já não serve mais pra nada. Colocar sub-10 pra tirar esse material daqui. Não tem nenhum risco deles deixarem cair nada aqui, né? Acho que não. Vamos seguir o caminho do cano do magma agora. Vamos lá. Então, toda vez que for magma, vai estar fechado isso aqui. Ele vai passar por aqui. Vai subir. Vai ser verificado. É magma que passou aqui? Desliga a bomba. Se não for magma, liga a bomba de volta. Aqui tá setado pra 1kg, então vai sair de 1 em 1kg. E a gente vai ver com que temperatura vai chegar lá em cima. O que aconteceu aqui? Quebrou alguma coisa? Esse cabo tem muita coisa ligada nele? Ah, tá. Tem duas bombas aqui. Entendi. Não tem problema, não. O máximo que pode acontecer é essa bomba ficar sem energia. O que não quer dizer nada pra gente. Vamos soltar o magma? Peraí, deixa eu só seguir o cano aqui. Ele vai vir por aqui. Vai subir. Certo? Tem que estar livre já o caminho desse magma, tá? Ele não pode parar em momento algum. Beleza. E ele vai morrer aqui. Eu quero saber que temperatura que ele vai chegar aqui. Se a gente pode manter aqui ou se eu vou ter que trocar alguma coisa lá. Então, agora é o momento de descobrir. Só abrir aqui. Desmontar. Loop feito. Tudo ok. Faça todas as preparações antes de abrir. Perfeito. Abriu. Agora já começa a entrar. Olha lá. Este é o loop. Tem vez que passa três de magma seguido. Desligou. Por que desligou? Porque já travou lá. Está vendo? Está saindo só de um em um quilo. Então, olha o espaço que armazenou aqui de magma. Olha o perigo. Por isso que eu coloquei o mais perto possível lá da válvula. Está saindo aqui de um em um quilo. Vamos ver que temperatura que vai chegar. Olha, já está mil e trezentos. Já vira bloco aqui, né? Aqui já vira bloco. Lembrando que essa temperatura não está desaparecendo, tá? Ela está trocando com o cano. O cano está sendo aquecido. Por isso que o ideal é ter a sala do vapor aqui embaixo. Mas isso a gente pode providenciar depois. Mas por enquanto eu preciso... Eu quero começar a tirar esse magma daqui. Olha lá. O sistema está parado até que não tenha mais magma aqui. E aí tirou todo esse magma daqui. Ele faz mais um loop. Está acabando. Vai mandar o sinal. A bomba volta a funcionar. E volta a puxar magma. Se acabar a eletricidade nesse sistema. Como estamos trabalhando com um filtro aqui que não exige eletricidade. Está safe. Então está muito safe aqui. Olha lá. Já voltou de novo a puxar o magma. Por que eu fiz os canos aqui de obsidiana? Porque eles vão ficar trocando temperatura aqui. Até que vai chegar um ponto que vai passar da temperatura. Que o cano adiabático de rocha igne aguenta. E aí o cano acaba derretendo. E a obsidiana não. Ela precisa de uma temperatura muito maior. Precisa de 2700 graus para entrar em fusão. Perfeito, galera. Estamos bombeando magma. Já não está do jeito que eu queria. Mas já está bom. Já ajuda bastante. O ideal seria fazer talvez aqui um sifo de aqui. Aumentar a temperatura desse magma ainda mais. E despejar ele em uma super pressurização. Talvez. Não sei. Mas eu queria já começar a tirar ele daqui. Certo? Finalizar esse episódio por aqui. Ele já está chegando aqui em forma de... De entulho. Né? E aí eu deveria fazer aqui um sistema para puxar ele, né? Como é que a gente faz isso? Então, eu preciso dar uma olhada só como é que está aqui. Porque... Ele vem por aqui. E se eu colocar uma saída verde para lá... Mas tudo bem. Deixa para o próximo episódio. A gente vai tirar esse material daqui. Na verdade eu deveria pingar ele aqui em cima. Ficaria mais fácil de colocar ele no sistema, né? Posso trocar esse cano aqui. Provavelmente. Ixi! Não dá não. Esquece. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Eita! Preciso super pressurizar isso aqui, ó. Estou perdendo hidrogênio. Eu não estou gastando esse hidrogênio. Então... Vou mandar ele todo para esse bloquinho aqui em cima. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou! Eita! Eita!